Música 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 Segui a passar, tu vai ele virado Chegui a passar, o que fofio, tu morre Chegui a passar, tu vai ele virado Chegui a passar, o que jantinho, tu morre É um momento de tudo, atrativo, atrativo Isso é o nosso Isso é o nosso Isso é o nosso O que é isso? 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 O que é isso?